Na Vila Esmeralda, a máquina avança sobre mais um imóvel condenado pela defesa civil. 130 casas terão o mesmo destino na região norte de São José dos Campos. Todas foram construídas irregularmente às margens dos rios Paraíba, Buquira e Jaguari. A demolição faz parte do plano preventivo de enchentes para o próximo verão. São oferecidas a elas, os conjuntos habitacionais. Hoje estão em dois núcleos sendo ocupados por essas famílias de área de risco. E elas têm ainda a possibilidade de escolha, fizeram as escolhas ainda. São o núcleo aqui do Boa Vista e também lá no Frei Galvão, na região leste da cidade. Cerca de 70 residências já foram demolidas. Patrícia, que mora aqui há 17 anos, sabe bem como é ter o rio Paraíba como vizinho. Ela aguarda ansiosa o momento da mudança. Quando chove a gente fica preocupado de cair, desbarrancar as coisas, porque a casa minha é toda oca por baixo. Então o pessoal da defesa viu direitinho e não tem condições mais. Aqui em São José dos Campos existem cerca de 800 famílias que vivem em áreas iguais a esta, com risco de enchentes ou inundações. Metade já foi removida e o restante deverá sair até janeiro de 2011. Depois vai ser a vez dos moradores das áreas de encostas. A prefeitura já iniciou o levantamento para identificar quantas famílias vivem nessas condições. Estamos iniciando aí o trabalho também nas áreas de risco de escorregamento, já fazendo levantamento nos bairros que tem essa possibilidade desses acidentes. E já estamos apresentando aí para a prefeitura para também fazer essas remoções. Obras de contenção de encostas também serão realizadas. Esta, no morro que ameaça cair sobre o bairro do Ronda, na Zona Leste, deverá ser entregue até março. Outra medida é a construção de galerias de águas de chuva, projeto que já consumiu mais de 7 milhões de reais. O plano de governo, a Secretaria de Obras, era responsável por fazer 20 obras de galerias de águas em pontos pré-definidos. Dessas 20, nós já realizamos 10 em vários pontos de São José dos Campos. E nós estamos agora com duas obras em andamento e duas em licitação. Quer dizer, desse plano de 20, nós já estaremos mais ou menos com 60, 70% disso realizado. Resolve em vários pontos. Tem alguns pontos que nós estamos ainda em estudo.